Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Garota difícil de lidar, nós dois juntos da match Gangs no 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Sei que cê não esquece, cê se viu pagar de 7 Tem outros querendo o seu lugar Gastando a onda na praia do Leblon E as mina de Ipanema quis arrumar problema Ela desfila de biquíni neon Chega roubando a cena e segue linda e plena E do nada ela surta, é que eu amo o seu lado maluca Pega o carro do pai pra dar fuga E me tromba no meio da rua Se tem balde ela chuta Depois liga pedindo desculpa Toda fora da curva Passa o tempo mas ela não muda Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Caralho tá difícil de lidar, nós dois juntos da match Gangs no 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Sei que cê não esquece, cê se viu pagar de 7 Tem outros querendo o seu lugar Me chama de doida, difícil e surtada Se fosse easy não valorizava Paga de santo mas não vale nada Já tô ligada, eu já tô ligada Gosto quando desço rebolando e você fica me olhando Não consegue disfarçar Cintura 360 Tu vem com esse moletom preto e boné Diz que curte o meu jeito, mina, mulher Eu sei que tu quer Provoco, te mostro ou dá logo Mete ou mete logo Me liga pra sair da bad, com ela ninguém se mete Garota difícil de lidar, nós dois juntos da match Gangs no 5-7, band sabe como me ganhar Te ligo pra sair da bad, hoje a noite promete Eu quero ver se tu sabe lidar Sei que cê não esquece, cê se viu pagar de 7 Tem outros querendo o seu lugar